A Rede Globo transmite Vasco e São Paulo amanhã ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, às nove e meia da noite. Boa noite. Boa noite. A seguir pedra sobre pedra e logo após, Terça Nobre com TV Pirata. Globo e você, toda hora, tudo a ver, condenado por não matar, minissérie em quatro capítulos, estreia hoje.